As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do STJ. Recentemente, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou duas novas súmulas. A primeira delas, a súmula 640 afirma que o benefício fiscal que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. A outra súmula, 641, diz que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Os enunciados são publicados no Diário da Justiça Eletrônico por três vezes em datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ.